Os jogadores de DBD não estão nada felizes com a Behavior e é por um bom motivo. A Behavior acabou mostrando novamente que querem de todo jeito tomar o seu dinheirinho, agora com táticas predatórias de marketing com pretexto de conteúdo exclusivo e pior ainda. Eles mentiram pra gente e é sobre isso que nós vamos falar agora. Tudo começou com uma mudança serelepe que foi anunciada em setembro através de um post no Twitter dizendo que todas as skins originais, elas lentamente seriam possíveis de serem adquiridas com fragmentos iridescentes, a moeda grátis do jogo, digamos assim. As roupinhas antigas vão ficar disponíveis por fragmentos e as roupinhas novas iriam demorar quatro semanas para serem liberadas por iridescentes depois do seu lançamento. Pois é, essa mudança é ótima, pois recompensa a fidelidade dos jogadores que poderiam trocar o seu tempo por roupinhas da hora, enquanto antigamente você teria que pagar por elas com seu dinheiro. Porém, existe um motivo sinistro por trás dessa ótima mudança, que é uma nova forma de monetização. Olha, tem apenas três coisas que me dão medo de verdade. Um anúncio de build insta-down, um homem que é main legion há cinco anos e uma empresa de um jogo que eu amo começar a demonstrar níveis tóxicos de safadeza por dinheiro. Agora o nosso querido DBD tá utilizando técnicas predatórias de marketing similares a jogos como Fortnite, COD e Overwatch, para assim lucrar com microtransações utilizando de uma escassez artificial pega-truxa. Mas qual é o problema, Profits? Eu jogo esses jogos e gasto meu salário mínimo inteiro em skins. Eu já tô sendo mais procurado pelo banco do que o Richarlison tá sendo cobiçado pelas mulheres. O que esse moleque deve tá fazendo no catar não tá escrito. Chablauzinho, foco. O problema é que esses outros jogos, eles são free-to-play, então eles se mantêm através de microtransações de skin, do passe e etc. Porém, o DBD não só é pago, como ele tem uns mil reais em DLCs. Tudo bem, pra ser advogado diabo, você não precisa pagar nem por DLCs, nem por skins de tempo exclusivo. Porém, o problema disso é que vão ter pessoas mais vulneráveis como crianças, por exemplo, que vão se sentir obrigadas a comprar essas skins de tempo limitado com medo de perdê-las pra sempre. Aliás, independente de ser criança ou não, isso é ruim pra todo mundo, pois aceitar e revivir colocar na loja skins com todo respeito, feionas, como se elas fossem foda o suficiente para ser de tempo limitado, é basicamente incentivar eles a manterem esse comportamento ganancioso. No Fortnite, por exemplo, eles têm a desculpa de meter o Alien, o Geraldão de Rivia e até o Mr. Beast por tempo limitado, o que não faz nem o menor sentido. Enquanto isso, saca só as skins de tempo limitado do DBD. É brincadeira, né, meu filho? Skins mais feia do que a pancada que a Coreia do Sul tomou ontem. É a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte? A Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte é do Kim Jong-un. Se você cair pra essa bait de skin limitada, você tá sendo feito de besta, rapaz. O DBD é a galinha de ouro da Behaviour. Eles já lucram com jogo base, DLCs, skins, merchandising, jogo de mesa, jogo de namoro, travesseiro do personagem e Funko Pops. Literalmente, apenas um jogo financia a empresa inteira por ser hipermonetizado. Agora você me responde, pra que querer buscar mais uma outra forma de lucrar em cima dos seus próprios fãs? O foda disso é que você só fica sabendo desses cosméticos de tempo limitado se você procurar mesmo, pois ele tá naquela sessão de notícias que ninguém nem lê. E a gente sabe que a Behaviour faz até trailer novo, ele posta no Twitter e em todas as redes sociais quando eles lançam uma mísera skin. Mas essa mudança, ela foi tão safada que nem eles tiveram coragem de anunciar. Esse tipo de decisão me deixa um pouquinho chateado, boys and girls. DLCs incompletas, inúmeros bugs e problemas no jogo e a Behaviour utilizando todos os seus neurônios para novas técnicas de marketing de skins. Isso me lembra do estado degenerado da indústria de games atual. Jogos que lançam incompletos, cheios de gacha e com um milhão de cosméticos e lootboxes. Eu sei que o dinheiro é importante para a sobrevivência de uma empresa, mas será que vale a pena alienar o seu público e sacrificar a qualidade do seu próprio jogo para isso? Longe de mim dizer como você deveria gastar o seu dinheiro, mas comprar essas skins de tempo limitado é o mesmo do que dizer para a Behaviour continuar com esse comportamento predatório ganancioso que a gente sabe onde termina. Nesse meio tempo, nós temos outros jogos free to play se preparando para disputar pelo seu espaço no gênero assimétrico, como esse DVD de criança que eu discuto no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.